Olá, super estudante, olá, super concurseiro, olá, super vestibulando, olá, super gênio! Aqui é o professor Rubens Sampaio, do método comoestudar.com.br. E eu estou aqui para despertar o gênio que habita dentro de você. Bom, como você sabe, nós estamos acompanhando algumas das diretivas do SSS, que é aquele estudo australiano. Em algum momento eu falei que era um estudo americano, mas eu cometi um erro. É um estudo australiano feito com 400 jovens estudantes que estavam finalizando o ensino médio e que tiraram notas altíssimas nesse exame de conclusão do ensino médio lá na Austrália. E esse estudo foi muito bem feito, e eles conseguiram identificar as características principais desses estudantes de sucesso. Uma das características, uma das atitudes que esses estudantes sempre tomavam era recuperar a informação. O que significa recuperar a informação? Na verdade, trata-se de uma forma de revisão. Dentro do método comoestudar, eu explico lá quais são as cinco formas de revisão. E uma das formas de revisão mais importantes é aquela revisão que eu chamo de output, que pode ser feita realizando exercícios ou realizando simples esforço mental de explicar para si mesmo a matéria ou explicar para alguém ou tentar escrever algo a respeito desse assunto. Muito bem. O que eles detectaram no SSS é que os estudantes de sucesso, os top students, como eles dizem, eles simplesmente faziam exercícios recorrentes de recuperação da informação. O que era isso para eles aqui? Era simplesmente o estudante estar em algum lugar aleatório, que não era exatamente um lugar, assim, digamos, de estudo formal, mas nesses momentos informais ele puxava da sua memória aquilo que ele tinha estudado. Então, é aquilo que eu sempre falo. Cara, se você estiver na fila do banco, se você estiver na sala de espera do dentista, sabe o que você faz? Tenta se concentrar e pensar um pouco na matéria que você estudou hoje. Tenta recuperar aquilo que é importante sobre o que você estudou hoje ou o que você estudou ontem. Esse exercício de recuperação da matéria, ele é muito importante e ele é muito eficaz. Você já deve ter visto aqui aquele vídeo chamado As Duas Forças de Recuperação. Lá eu falo da força de armazenamento e da força de recuperação. Aprendizagem é input e output. Aprendizagem é entrada, aprendizagem é saída. O processo de aprendizagem começa usando a força de armazenamento e termina com o uso da força de recuperação. Quanto maior é a força de recuperação, quanto maior é a intensidade da força de recuperação utilizada para buscar, para relembrar aquilo que você estudou, maior é a sua aprendizagem. No SSS, os estudiosos, os pesquisadores detectaram que esses estudantes de sucesso, esses top students, eles utilizavam a força de recuperação de forma recorrente. Eles simplesmente, em qualquer momento que fosse possível, eles buscavam relembrar a matéria e isso servia como momento de fixação e momento de revisão. Simples assim. Menos de sete minutos. Tá bom? Então vamos lá. Se você gostou do vídeo, o que você faz? Você se inscreve no canal, você aperta o sininho preto para você receber as próximas notificações e mais do que tudo, comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. Comenta aqui embaixo se alguma vez na sua vida você já utilizou essa força de recuperação. Se em algum momento que você estava sem fazer nada, puramente desocupado, você pensou em utilizar esse tempo livre, em vez de ficar devaneando, né, com devaneios, em vez de ficar assim, pensando no nada, viajando na maionese, você chamou para a sua memória algum conteúdo que você estudou. Comenta aí embaixo, fala pra gente se você já fez isso ou não. Tá bom? E não se esqueça que aqui embaixo você tem um link para você clicar, se cadastrar no site Como Estudar e fazer o download do ebook Como Estudar com 72 dicas superpoderosas que vão alavancar o seu estudo para um patamar elevadíssimo. Amigo, um grande abraço e até o próximo vídeo.